Quero dizer para vocês o seguinte, olha, primeiro, o caso do Twitter, ou a X atualmente, ele acredita que ele foi um dos primeiros que iniciaram aqui no nosso país. Só eu tenho mais ou menos uns 900 mil seguidores no Twitter. Mas a gente percebeu que o dono dele, o novo dono desse vídeo, ele não tinha representatividade aqui no Brasil. E começou a colocar as manguinhas de fora. E o sujeito, de verdade, ele fala o que ele quer e enfrenta. Ele não enfrenta o ministro Alexandre Moraes, ele enfrenta o país. Aqui nós temos soberania. Para uma pessoa poder ter uma rádio ou ter um meio de comunicação, ele tem que ter toda uma documentação, uma autorização, um representante, de alguém para responder. E o ministro Alexandre percebeu que o sujeito, para mim, ele é louco. Querer enfrentar o Brasil. Querer falar uma série de coisas que não tem comprovação nenhuma. Eu quero lembrar os senhores que o ministro Alexandre Moraes, ele foi secretário da Segurança Pública, e ele foi promotor de justiça, aqui do lado do meu escritório. Muitas vezes eu vi esse senhor trabalhando. E se vocês perceberem, desde a época que ele era promotor, depois ele foi secretário da Segurança Pública de São Paulo, depois ele foi ministro, vocês veem ele só trabalhando e dando decisões, decisões duras, mas reais. Você imagina, vamos imaginar aqui, como se o Brasil tivesse, aparecesse assim do nada, assim, um espião, sei lá, quem sabe um maluco, e viesse com muito dinheiro aqui e tentar destruir a soberania do país. Falar coisas que não tem prova nenhuma. E o pior de tudo, intimidar o Supremo Tribunal Federal. Não pode acontecer isso. Se ele estivesse aqui no Brasil, ele já estava preso. Sabe o que ele parece? Ele parece um pirata, um pirata. Ele está no país dele fazendo confusão. Se ele tem o domínio lá do Twitter e de outras coisas, ele tem lá no país dele, não aqui. E ele não pode afrontar as nossas autoridades. Se o ministro Alexandre de Moraes pegou e disse, olha, não quero mais esse Twitter aqui, não é ele que falou, não. É o povo brasileiro que ele representa. Então, nós temos que respeitar o ministro, respeitar as ordens dele, que é a ordem do Supremo. E entender que o que ele está falando é muito sério. Você imagina você começar a ficar jogando pedra aqui no Brasil e, primeiro, que esse sujeito tem telhado de vidro. O segundo é que ele não tem ninguém aqui para responder. Quando o ministro determinou o bloqueio dos ativos financeiros de uma outra empresa, é porque ele é sócio. Se vocês têm alguma ação trabalhista, vocês vão perceber que se um dos associados da empresa tem 1% das ações, ele responde também, junto com os outros. Se tiver dinheiro, paga. E esse elemento aí, ele tem uma outra empresa aqui e lá foi bloqueado o dinheiro. Está certo, ministro. Como é que faz? Ele fica aprontando, ele é condenado e não paga? Então, eu quero dar os parabéns para o Alexandre de Moraes, o ministro, doutor, ao Supremo Tribunal Federal que manteve as decisões dele. E vocês têm que entender o seguinte, olha, o ministro está dizendo que não quer que ninguém daqui fique falando lá. Mas o fato que ele deixou claro é que a multa de 50 mil reais é para quem começa a falar mentira junto com o dono do Twitter ou do X. Não é para qualquer pessoa. E outra coisa, se aparece lá o Twitter funcionando, se o ministro falou que não é para mexer, não tem que mexer mesmo. É a ordem dele. Ele administra o Brasil. Ele, junto com o presidente Lula lá e toda a equipe, eles têm o direito e o dever de impedir a continuidade do Twitter ou do X se ele não está dentro com as normas legais. Então, é importante para vocês saberem o seguinte, se você tem Twitter, deixa esquecido. Se aparece lá, reclama, não fala. E eu acredito que só vai ter multa de verdade quem se filiar às falas desse bufão, desse sujeito aí que é o dono do Twitter, que nem vou falar o nome dele, e ao mesmo tempo fazer com que aguarde a nova decisão. Se depois esse elemento, o dono dele, o vender, ou ele se cadastrar aqui no Brasil, apresentar quem é o representante legal, apresentar quem é o advogado deles, responder pelos atos dele, aí sim a gente volta a usar. Mas eu uso mais o Face, tem outros que usam o Instagram, cada um tem uma escolha. Mas, falando sério, ministro Alexandre de Moraes, esse Twitter de verdade não tem tanta penetração como tinha no passado. Na verdade, não representa grande coisa. Praticamente eu não uso. Eu já cheguei a ter 3 milhões de seguidores lá, e hoje eu tenho uns 900 mil. Mas, respeitando a ordem do ministro, que é a ordem do Supremo Tribunal Federal, que é a ordem do Brasil, eu não faço contato nenhum. Eu espero que os senhores não façam também, respeitando a ordem judicial determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora nós vamos falar aqui sobre a Deolane e sobre o Gustavo Lino. Gente, mais ou menos é o seguinte, vamos falar bem facinho para entender, não quero falar de termos jurídicos, mas vamos falar bem facinho. O Brasil, até pouco tempo atrás, não aceitava cassino aqui. Então, quem queria jogar em cassino, ia lá fora, ia lá para a Argentina, ia para um país que tenha cassino. Mas o povo brasileiro gosta de jogar, o João gosta mesmo, está no sangue dele. E eu me lembro, acho que mais ou menos uns 10 anos atrás, que foi autorizado os jogos aqui, então tinha cassino em tudo que era lugar, tinha as maquininhas lá, que você colocava moeda lá e saía um monte, e era uma farra para a família. Mas já há 10 anos atrás, muitas pessoas de idade começaram a ter problema. Muitas mulheres aposentadas gastavam todo o dinheiro que elas tinham nas maquininhas, nos lotos da vida. Então, o que aconteceu? Foi suprido de novo e foi cassado. Então, tinha um monte de lugar, já que tinha esses joguinhos e não teve mais. O que aconteceu? Recentemente, começou a aparecer esses cassinos virtuais. E um deles, eu acho que o primeiro era o Tigrinho. O que é o Tigrinho? O sujeito vai lá, coloca lá 50 reais, e pumba, ganha 250. Aí ele conta para todo mundo, eu ganhei 250, não sei o que e tal. Só que ele não fala quanto ele gastou para ganhar os 250. Mas aí o que vai acontecer? Ele pega lá e perde os 250, mais 250 do bolso dele, e perdeu 500. Aí ele acorda no outro dia, não, agora eu vou jogar 500 para ganhar os 250 que eu perdi, os 250 que eu ganhei, e eu quero ganhar mil. E perde os 500. E assim vai indo. Então tem muita gente que recebe aqueles auxílios do governo, eles jogam tudo, e ficam sem nada. Aí tem um aluguel para pagar, não, eu vou pegar e vou ganhar, eu vou pagar 12 meses adiantado. E ele perde o dinheiro lá, os 500 reais do aluguel. Aí ele pega o dinheiro emprestado lá, de um amigo lá, e perde o dinheiro dele também. Depois ele vai lá e pega o dinheiro do agiota, isso é mais sério. E aí ele fica devendo para o tigrinho e para o agiota. O tigrinho nunca perde, né? O que é o tigrinho de verdade? É um jogo virtual, onde não se sabe de verdade quem é que administra. A maioria das vezes é um caça-níqueis. O que eles querem? Você joga lá e perde, joga lá e perde, joga lá e perde. Você acha que alguém vai abrir um cassino virtual para dar dinheiro para os outros? É evidente que não. Mas o problema principal e pior ainda, é que eles fazem as crianças jogar. Se vocês vão em uma escola, aí está cheio de meninos jogando no tigrinho, pegando dinheiro da mãe, ou pegando dinheiro dos parentes, ou emprestando, ou emprestando as crianças. Porque de verdade ele não se tem uma normatividade, não tem uma administração, não tem uma fiscalização. Mas vamos imaginar o prejuízo do tigrinho. Tigrinho que eu falo é toda essa turma aí que a Deolane e o Gustavo Lima fazem propaganda. E o problema deles está na propaganda. Mas então vamos lá. O que eles fazem? Eles fazem as pessoas acreditarem nas falas das pessoas que eles contratam. E eu acredito que o Gustavo Lima, que essa própria moa Deolane, a mãe e tudo, elas fazem promoção desses lugares porque elas são contratadas. E aí a pessoa vai lá, ah não, quero ficar rica que nem a Deolane. Não, eu quero. E vai lá e joga. Aí, nossa, o Gustavo Lima, como ele é rico, também vou jogar e joga. Só, gente, que esses cassinos eles só devolvem 8% ou 10% do dinheiro que a pessoa jogou. Então vamos imaginar que uma pessoa joga mil reais, dos mil que eles arrecadam eles só devolvem mil reais. Dos mil elas só devolvem cem. Se você jogar 10 mil reais eles só devolvem mil. Mas não é para você, é para todos. Então o que é? É uma roubalheira. E que problema que está dando nisso daqui? Vamos imaginar que uma pessoa ganha lá cinco mil reais por mês. Com esses cinco mil reais ele tem que pagar a escola dos filhos, ele tem que pagar se os filhos vão em escola particular, tem que pagar as despesas da casa, tem que pagar o aluguel, aquelas coisas todas. Aí chega no fim da semana e ele tem lá cem reais para comprar pizza de noite lá no domingo. mas ele jogou cem reais no tigrinho e perdeu. Não perde só ele não, perde o dono da pizzaria, perde o do mercado que tem a Coca-Cola porque o dinheiro não vai para eles. Vai para um lugar que ninguém sabe. E isso começa a trazer problema. A locação, tem o locador, ele vive do aluguel e de repente não paga mais o sujeito. Por que não paga? porque ele jogou no tigrinho lá ou nessa picaretada de todo. Então vocês entendem que o jogo ele nunca foi legal, nunca. E a gente sabe muito bem que até os jogos já administrados pelo Estado, fiscalizados, como é a Mega Sena, aqui, todos os outros, até eles estão perdendo porque a pessoa em vez de jogar lá naquele jogo que está regulamentado pelo Estado, que é garantido que você vai receber, ele pega e joga num lugar que se ele ganhar às vezes não recebe nada. E eu não estou brincando para vocês, é sério isso daí. Olha, eu me lembro numa época que o jogo do bicho, o jogo do bicho tem todo o que é lugar, a gente sabe muito bem, mas eu vi lá um advogado, ele jogou um dinheiro pesado, num dia ele sonhou lá com a cobra, jogou mil reais e ele ganhou cem mil. Vocês acreditam que fecharam o lugar do jogo do bicho e nunca mais abriram e ele não recebeu mais. Então, você vê, o que adianta? Ele perdeu tanto dinheiro, jogou mil reais para ganhar cem mil e sonhou com aquilo lá. E quando ele foi receber, eles fecharam do lado do meu escritório, dá para ver isso daqui. Outra coisa, a gente sabe muito bem que o jogo já está instalado aqui no Brasil. Se vocês quiserem jogar, está cheio de cassino. vai na Avenida Sumaré e dá uma olhada quantos carros tem parado lá. Se a Polícia Federal, a Polícia Estadual não faz nada, eu não sei porquê. Mas então, o coitado que vai jogar, ele não joga só nesse virtual, não. Ele vai lá e joga lá no cassino aberto que a polícia finge que não vê. Ou sei lá, eles têm uma autorização ou tem um alvará, não sei porquê. Mas entendam bem, o prejuízo é muito grande. O que está acontecendo aqui com a gente é que gente alienígena, gente de outros países, estão arrecadando o dinheiro do nosso país. Quando eles pegam o dinheiro do João que ganha 2.500, do Manuel que ganha 5.000, do Jorge que ganha 10.000 e fica com todo aquele dinheiro lá, quem que pode pedir de volta esse dinheiro porque aquilo é uma fraude. Como a gente fala, é virtual, você vê um desenho e só ganha de verdade, só ganha de verdade aquele que não é real. É isso aí, gente. E o pior de tudo, é possível que você possa até ganhar um dinheirão, uma fortuna, mas será que eles pagam? Quem é que vai obrigá-los a pagar? Ninguém sabe nem quem é o dono. Agora, vamos trabalhar em cima do problema da Deolane e do problema do Gustavo Lima. A primeira coisa que eu estranhei nesses processos é o seguinte, esses processos na verdade, a Deolane, ela compareceu a todos os atos que o juiz determinou, que a juíza determinou, ela apresentou lá o advogado dela, teve presente em tudo, ela tem domicílio fixo, ela tem família, já não basta eles bloquearem todo o dinheiro que ela tinha nos bancos a prender os carros, passar um vexão, ainda deram uma cana nela, prenderam a moça em outro estado. E o que aconteceu de verdade? Por que que prenderam ela? Porque a juíza achou que tinha de prender, mas em casos como esse, não é caso de prisão, é caso de prisão, crimes idiotos, crimes assim, por exemplo, vai lá o filho e mata a mãe, a mãe mata o filho, ou a pessoa vai assaltar e mata o sujeito, então, o crime é o cara vem de moto lá e dá um tiro na cara do outro, só gente perigosa, gente que está na cara, ele foi preso em flagrante, só esses são presos de verdade, porque eles cometeram crimes tão terríveis e a prova está tão evidente que ele vai ser condenado e ele já vai começar a cumprir pena. O caso da Deolane, ela é uma moça que, como que ela fez de errado? Ela foi contratada por uma empresa lá, ou por duas, ou por três, tipo tigrinho, para fazer propaganda dela, mas ela não sabia, na verdade, o objetivo da empresa, ela contratou com uma empresa lá e ela fez propaganda. As pessoas jogaram lá e perderam dinheiro? Pode ser, mas ela simplesmente fez a promoção. A mesma coisa o Gustavo Lima. Então, se vocês forem dar uma olhada na vida do Gustavo Lima, ele, além de ser um tremendo cantor lá e fazer show, ele trabalha desde os 13 anos de idade, ele fez o nome dele, ele fez a banda dele, se ele ganhar bem, é problema dele. Se a Deolane ganha muito dinheiro, é ótimo. A gente não está acostumada com os valores de ganhos dessa turma, porque ele não faz nem ideia do cifrão que eles têm. Mas as empresas que contratam é que pagam. A Deolane falou que paga todos os impostos dela com regularidade. Será que deviam mesmo aprender os carros dela? Seria de verdade aprender as contas bancárias? Um dia desse, a irmã dela foi levantar dois milhões e quase foi presa e avisaram a polícia e bloquearam também. Vem cá, ela trabalha, ela tem o rendimento dela e o dinheiro que ela declarou para o Imposto de Renda. Por que estão fazendo isso com ela? Por que não vão prender o dono do Tigrinho ou do Cassino? Por que não vão buscar os Cassinos que a gente tem por aí? Passa lá pelas perdiz? Vai lá e faz um joguinho também. Está lá. Por que ninguém prende eles? Então, o que a gente não entende é o seguinte, ela está respondendo um processo sério? Sim, é sério. Mas ela pode até se safar demonstrando que ela paga imposto. Ela pode falar, está aqui, eu recebo tanto e eu pago tanto. Está aqui a documentação, eu recolho o imposto. E daí? É caso de aprender os carros dela? É caso de aprender a casa dela? só porque ela se deu bem? E o Gustavo Lima? O sujeito está lá, vai fazer o aniversário dele e vai um mandado de prisão para ele. Ele perde todos os shows que ele tem, ele fica desesperado, ele tende a entrar com um habeas corpus para poder se safar dessa situação, quando na realidade os próprios promotores, os promotores que fizeram o processo, que aceitaram abrir esse inquérito e que estão patrocinando esses processos, eles pediram para libertar as pessoas. Então, eu pergunto, é justo prender a Deolane e prender a mãe dela? Vocês prestaram atenção que quando ela estava presa, aí de repente a juíza autorizou ela responder em casa. Ela não sabia das obrigações que ela tinha, ainda não assinou o termo de responsabilidade, que ela não podia falar em público, que ela não podia fazer nada. Aí ela vai assinar a responsabilidade, ele vai presa porque ela falou na hora que ela saiu da prisão. A juíza vai perceber de cara que ela só poderia cometer esse crime depois que ela assinasse o termo de responsabilidade. Outra coisa, ela pôs lá a tornozaneira eletrônica, ela cumpriu todas as obrigações, ela só deu um desabafo e era caso de transferir ela para uma cadeia lá no lá nos Cafundé. E outra coisa, gente, o advogado, ele tem o direito de ter uma sala especial para ele. Você acha que os presos que estão na cadeia gostam de advogado? Se pôr um preso lá junto com os outros presos, matam, mata mesmo. E para que colocaram ela lá? Ela tem esse direito legal e, gente, antigamente, todas as pessoas que tinham curso superior, eles tinham direito a uma prisão especial. Hoje é só deferida aos advogados e ela é advogada. A mãe dela também acredita que seja advogada. Que injustiça fazer isso. Então, já pegaram todo o dinheiro que ela tinha, invadiram as casas dela, prenderam os carros, deixaram o filho dela numa situação terrível lá, ainda joga ela na cadeia e depois joga na cadeia das cadeias por um crime impossível. Porque se ela não assinou o termo de responsabilidade que ela não podia falar em público, como é que eles prendem? Vocês entendem o que eu estou falando? E o pior ainda é o Gustavo Lima. Ela estava com o mandato de prisão, entraram com habeas corpus e conseguiram no Tribunal de Justiça de lado do Estado a liberdade dela. É evidente que seria estendido a ele. porque o desembargador quando ele solta, ele solta todos no processo. Agora, gente, qual que era o correto para a Deolane e para o Gustavo Lima? O correto mesmo é que quando a juíza decretou a prisão, ele devia ir lá tentar pedir para a juíza baixar a prisão e se não baixasse e entrasse com habeas corpus e ia obter isso daí rapidinho. Lembre-se, os próprios promotores de Justiça pediram para libertar ele. não era caso dessa situação tão terrível. Mas o que a gente nota aqui é que eles escracharam os dois. A mãe dela é uma senhora de idade e não podia nunca estar numa situação como essa. E teve muita gente que foi presa que também foi solta. O que vai acontecer nesse processo? Esse processo é de lavagem de dinheiro, é uma série de situações que os advogados deles vão provar que eles são inocentes ou não. Mas é durante o processo. Se vocês lembram quando o Lula foi processado, ele teve de passar por três processos. primeiro ele foi condenado na esfera da justiça da primeira instância, depois no Tribunal de Justiça, depois foi para o Superior Tribunal de Justiça e decretaram a prisão dele. E passou um tempo que ele foi absolvido. Ou foi cancelado as penas porque está tudo errado o processo. Então, pense numa coisa. O que a gente precisa de verdade aqui é cumprir a lei. Mas não é só nós, não. O judiciário também. E não é porque o processo está correndo em outro estado que aconteça uma situação dessa que derruba a Deolone e derruba o Gustavo Lima em momento impróprio. Eles não foram condenados. Eles não podiam estar presos. É isso aí. Programa Pergunte ao Dr. Carbone com o advogado Dr. Ângelo Carbone Gente, na segunda fase do nosso programa aqui, se vocês quiserem ligar para a TECA e tiver alguma dúvida, é 31710221 é 11 o código ou 32624490. As pessoas ficam com medo só de imaginar a polícia na porta da casa de vocês com o mandato de busca e apreensão entram lá um monte de gente e às vezes eles até erram o endereço. Eles vão fazer uma busca e apreensão no lugar e entra no outro. E as pessoas ficam totalmente com medo ficam desesperadas. E depois normalmente elas são conduzidas às presas. É uma situação mais consternada. o que eu indico para vocês numa situação como essa? Vocês falam assim poxa vida, né? Que medo. Respondeu um processo aí ele começa a ver lá o problema da Deolane é uma moça advogada está bem de vida a impressão que dá ganha muito bem aí vê lá o outro que é o Gustavo Lima como é que eles podem ter mandato de prisão contra eles, né? Eles não tiveram nem o direito de defesa que justiça é essa? Bom, eu falo aqui pela justiça aqui de São Paulo aqui é diferente eu vejo processos tão sérios ou mais gravosos como esse mas a gente nota que o que os delegados que fazem os processos eles fazem com bastante parcialidade imparcialidade ou seja eles levantam os problemas ouvem as pessoas depois passa para o Ministério Público o Ministério Público verifica e às vezes o Ministério Público ou denuncia ou ele pega de plano lá manda arquivar ou se não manda o delegado buscar mais provas por que que o Ministério Público pediu para livrar a Deolane e os outros? porque elas são inocentes? não porque o processo está fraco? provavelmente na verdade quando as pessoas são denunciadas ou as pessoas são presas o juiz tem um certo tem que ter um prazo legal para ele fazer as provas e o Ministério Público ainda não está com tudo aquilo que ele queria se ele mantivesse a Deolane presa mantivesse o rapaz aqui o cantor também preso e os outros que eles prenderam eles teriam de fazer rápido a denúncia e dar continuidade ao processo porque se não daria o excesso de prazo na formação da culpa e todas as pessoas seriam soltas vocês entenderam? então não tem de pensar no seguinte se o próprio promotor de justiça não achou necessária a manutenção da prisão por que a juíza prendeu? e por que ela manteve? então normalmente aqui no Brasil aqui em São Paulo quando chega um processo sério desse eu tenho um processo bem gravoso a própria juíza fala o seguinte olha aqui não é um crime hediondo aqui não é crime de morte não é um crime então eu não vou manter preso nem se o promotor mandar prender ele não prende e ela permite que a pessoa responda em liberdade por que que as vezes a pessoa tem de usar tornozeleira eletrônica? a Deolane não precisa usar mais o rapaz também não vai não vai ser obrigado a a a a usar tornozeleira na verdade o que a juíza permitiu na primeira fase do processo é que a Deolane ela ficaria presa na casa dela e ela teria de usar tornozeleira eletrônica agora não o desembargador autorizou ela a cuidar da vida dela só o que ele não devolveu foi o dinheiro que está todo apreendido os bens aquelas coisas todas mas eu pergunto para vocês como é que a pessoa vai sobreviver como é que ela vai pagar as despesas do cotidiano dela como é que ela vai honrar com os pagamentos dela se está tudo bloqueado vocês notaram que a irmã foi buscar a dois milhões lá que para eles não deve ser nada ela vai pagar o necessário e a irmã quase foi presa então vocês percebem que lá não é só o problema com a Deolane é com a família inteira e por quê? porque ela foi contratada por uma empresa do exterior e que ele paga muito bem para ela mas eu pergunto os jogadores de futebol eles ganham verdadeiras fortunas e daí eles pagam imposto às vezes pagam imposto lá em outro país ou aqui eles deixam de pagar o imposto e ainda ganham benefício de não pagar eu acho que eu me lembro lá na época do outro presidente da república aqui parece que ele foi ele foi perdoado então não dá para se entender por que que ela tem de ficar numa situação como essa então vamos pensar no seguinte primeira coisa que vocês têm para fazer de verdade é a hora que vocês forem chamados de uma delegacia não vai nunca sozinho nunca não vai e se você for lá o delegado não é bonzinho não o delegado quer enquadrar você quanto mais você falar lá pior se você for fazer uma defesa tua lá você está frito o que você tem de fazer de verdade gente olha eu estou falando sério se você tem uma intimação vai se apresenta com o advogado tem gente falando aqui vamos entrar pode falar companheiro alô boa tarde doutor anjano carbone nossa Alexandre que prazer te receber aqui poxa vida da rádio sol itaúna o Alexandre nós estamos aqui num debate aqui e a primeira preocupação aqui que eu queria conversar com você era sobre o twitter o x eu estava falando aqui no começo do processo que aparece um sujeito lá dos Estados Unidos sei lá de onde que ele é e vem lá e começou a meter a boca no ministro do Supremo Tribunal Federal eu conheço pessoalmente esse ministro e eu vi eu vi a ascensão dele desde a época que ele era promotor de justiça ele ia comer junto com a gente lá na rua Riachuelo do lado do escritório e esse esse homem sempre trabalhou depois eu me lembro que ele foi secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo e depois ele ele foi para ministro ele mas se você vê esse homem ele só trabalha é dia e noite trabalhando e ele responde agora olha pensa bem aparece um sujeito do nada que tem lá o twitter que ele mudou de nome até para x não tem uma representatividade aqui no Brasil não tem quem responda aí ele chega lá e começa a falar mal do Brasil quando fala mal do nosso ministro ou fala mal do Supremo Tribunal Federal ele está atacando justamente o Brasil sabe o que parece? parece um pirata que apareceu do nada e ele começa a criar problema e trazer entraves isso que é muito ruim o que eu acho é o seguinte nós temos justiça aqui não temos? e fala alguma coisa do que você acha vai vamos lá já que você está comigo primeiramente doutor Ângelo Carbone é um prazer participar no programa Vibe Mundial aí com o senhor esse programa líder de audiência no canal do Youtube e quero falar também a todos os ouvintes que doutor Ângelo Carbone aqui no Estado de Minas Gerais é uma referência no Tribunal do Júri é uma referência aqui como advogado e para nós aqui pelo como parceiro e amigo também da Rádio Sol Itaúna é um prazer mas vamos lá doutor Ângelo Carbone a pergunta sobre a interferência da plataforma X e o seu gestor ou o seu sócio majoritário que é o senhor Elon Musk interferindo sobre a soberania brasileira é algo extremamente gravoso nos preocupa muito enquanto cidadão brasileiros porque quando nós presenciamos esse tipo de comportamento de uma plataforma vindo de fora uma pessoa estranha a soberania o país o Brasil denigrindo a imagem dos ministros que é a alta mais forte do país aonde se trata de toda a parte da sociedade civil organizada do nosso Estado nos preocupa pelo seguinte o que eu mesmo disse aí Alexandre de Moraes o ministro do SPS tantos outros que a gente se compõe são ministros que cada um tem as suas particularidades e são extremamente competentes para estar no cargo e zelosos por cada decisão e eu penso da seguinte maneira e vejo doutor Angelo Carbone que as decisões judiciais não se discutem na plataforma judicial criando um entrave entre as instituições do Brasil as decisões judiciais Ele quer desestabilizar a gente e outra coisa o problema maior é que ele dá possibilidade nesse X aí de que outras pessoas daqui de má índole também se unam com eles para falar mal dos outros e as pessoas que assistem que leem eles ficam inflamados eles acreditam e aquilo é tudo fake o que a gente tem que entender aqui de verdade é o seguinte se tem injustiça aqui e se tem um ministro que representa o país junto com o presidente da república a decisão dele não tem discutir tem de cumprir agora a multa de 50 mil reais o que você entendeu explica pra mim olha doutor Angelo eu entendi o seguinte é uma multa pelo potencial dessa empresa X é uma multa realmente pedagógica e uma multa para demonstrar que as leis tem de cumprir aqui no país existe realmente o ordenamento jurídico que ele está vigente e isso realmente pra impor que o X se apresente se coloque um representante para ser responsável pelas suas atitudes para cumprir aquilo que se tem que cumprir eu vejo que a multa de 50 ficou de bom tamanho 50 mil é pra pessoa que entra lá e usa o Twitter a multa deles é milhões de reais mas tá bom então é o seguinte eu acredito que você também doutor que é também trabalha no júri trabalha comigo a gente já fez júri junto e tudo mais nós entendemos o seguinte que a gente quer desagravar o Alexandre Moraes dizer pra ele que pra continuar sempre duro e rígido porque a justiça do Brasil tem que ter e que ele faça justiça e eu espero um dia se esse músico aí sei lá o nome dele passar por aqui que vá preso e que responda pelo que ele tá fazendo eu espero também não é doutor Alexandre? é também é na mesma linha que o doutor que o doutor Angelo é Elon Musk estando no Brasil tem que se apresentar perante as autoridades competentes para responder por tudo isso que ele está se causando esse desgaste na democracia do Brasil é verdade agora vamos lá vai aproveitando que nós não temos muito tempo eu quero saber o que você acha da situação da Deolaine e do outro menino lá também esse o cantor o Salvo Lima eu fiquei impressionado porque esse rapaz ele trabalha desde os 13 anos de idade é uma família de gente que trabalha nisso que gosta do que faz e eu não acho estranho eles ganham salários elevados mas pro Brasil é muito mas pro exterior é porcaria e por que tanto pra eles por que que não vão prender os donos de cassino olha eu estou aqui em São Paulo você está onde conta pra eles eu estou aqui na região do centro-oeste estado de Minas Gerais em Minas Gerais 70 quilômetros de Belo Horizonte então agora você vê me fala pra mim como é que é aí aí prende desse jeito fala pra mim eu quando eu fui fazer o júri do Bruno aí eu vi que era completamente diferente tanto o juiz como o delegado que era nosso amigo e irmão de maçonaria também eles sempre preservavam a pessoa não iam fazer uma situação como essa me conta pra mim o que você acha dessa situação deles primeiramente doutor Ângelo é importante ressaltar que aqui no estado de Minas Gerais a polícia militar vice-centenária contra a polícia civil faz um trabalho extremamente veloso é um trabalho pautado dentro do regimento do regamento jurídico e assim também os magistrados e o Ministério Público então na pessoa do doutor Adel que é o o juiz aqui da comarca da execução dos crimes ele conduz muito bem não tem prisões arbitrárias como nós estamos vendo da Deolami de forma indiscriminada vamos dizer assim o que nós estamos vendo o doutor Ângelo Carbone isso nada mais é do que um ativismo judicial que nós estamos separando com ele aí no estado em Pernambuco né essa magistrada decretando prisões sem o aval do Ministério Público passando não que ela precisava da assinatura do Ministério Público ela pode também determinar de ofício mas o Ministério Público ponderou primeiro por dirigências criminais para resolver algumas questões ali antes da prisão mas aqui em Minas é diferente aqui em Minas se respeita muito o procedimento penal os procedimentos ali que antevêm a prisão até porque a prisão é a última rádio no direito penal nós sabemos disso que é pela gravidade que ela causa a família então causou aí no filho da Beulani também vai causar esse efeito da prisão ainda que não foi preso na família do Gustavo Lima não porque são pessoas que tem capacidade financeira vultosa mas isso normalmente a gente costuma ver em vários graus de sociedade econômica acontecer o fato é que nós estamos vivendo aí um período não da maioria isso é exceção de alguns magistrados agindo com um ativismo judicial e isso não pode acontecer o Brasil é um país que tem como nós dissemos um Supremo muito bem organizado um Supremo veloso e eu acredito que o STJ com o STS eles vão eles vão corrigir essas questões que nós estamos presenciando frente ao Gustavo Lima e Beulani sua mãe Solange sabe o doutor sabe Alexandre quando eu fui fazer eu entrei no processo do goleiro Bruno aí eu senti primeiro quando eu fui conversar com o delegado Moreira que é irmão de maçonaria da gente que foi que deu a cana no Bruno o cara era uma retidão não tinha acerto para ele não tinha conversa ele prendeu mesmo e manteve ele preso lá no tempo todo até o cumprimento mas ele sempre respeitou a integridade dele eu me lembro da época que um dos processados que estava preso junto com o delegado com o Bruno eu acho que era sobrinho dele o Marco Antônio Siqueira que também é amigão teu e meu aí também que faz júri conseguiu soltar o rapaz e foi uma tristeza porque o rapaz morreu com 13 tiros na porta da 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 melhor ele estar preso do que estar so mas eu me eu me lembro do respeito eu fiz já vários júris aí eu vejo o juiz são crimes terríveis de morte né mas eu vejo o juiz se absorve ele solta na hora ele tem respeito pelas pessoas o que eu que eu não entendo de verdade é como é que eles pegam a pessoa que é contratada pelo tigrinho vamos chamar tigrinho vai esse tipo de coisa recebe os ganhos ela já falou que ela paga o imposto dela qual é o problema dela ganhar muito pode ser muito pra juíza mas se se for lá no dinheiro lá deles do exterior é nada não é quase é então e outra coisa se ela se deu bem na vida tem de respeitar outra coisa eu vi delegar pessoas sendo presas aí na tua terra eram advogados eles tiveram direito a cárcere especial pra que jogar ela numa prisão lá no fundo e se ela tivessem matado essa moça como é que ficava o advogado não pode ficar misturado com o povo lá preso porque eles não gostam do advogado se entrar lá eles matam todo mundo sabe disso pra que ela teve de sofrer tudo isso da mesma forma o que vai mudar a mãe dela na pior das hipóteses ela vai ser uma laranja uma laranja que ela tem lá o que ela é uma coitada pra que ela ficou presa e todos os outros presos teve o ministério público pedir a liberação deles pra isso eu não entendo outra coisa ela vai fazer o que aqui agora fora pegaram todo o dinheiro que ela tinha tiraram todos os carros as propriedades o que ela vai fazer ela vai passar fome o Estado tem de pensar nisso daí não tem cabimento isso nós vimos aí um fator que brinca de jogo no Brasil há um tempo atrás não muito distante que foram algumas prisões que decorreu de forma precoce justamente dessas questões dessas empresas supostamente usadas como lavagem de dinheiro e isso levou o país no fundo do poço não sei se o senhor se recorda disso não venho o caso aqui de citar nomes e tal mas essas prisões de forma precoce muito vamos dizer assim aceleradas isso causa um dano e a Deolane como Gustavo Nip eu via anteriormente o senhor falando perdeu o show a agenda foi cancelada e tudo e fica a credibilidade deles agora porque até se provar o contrário a credibilidade deles ficam abaladas mas pensa mais nesse abiascorpos do desembargador ele devia pelo menos liberar condições para eles terem condição de vida de sobrevivência se essa moça pegaram todas as contas bancárias dela estão rastreando estão impedindo que a família levante dinheiro bloqueia tudo ela vai fazer o que? ela vai ficar lá olhando que situação terrível ela vai vender as bolsas dela para poder se manter ela paga imposto olha a única pessoa que eu vi que foi presa por problema de dinheiro foi o Al Capone e olha faz tempo lá na Polícia Federal lá dos Estados Unidos depois eu nunca mais ouvi falar nisso daqui então eu acho o seguinte Alexandre eu acho que na verdade me contaram que essa juíza ela já foi representada no CNJ já teve uma série de situações e ela eu já vi pelo posicionamento dela que ela quer condenar então ela já está demonstrando a sentença que ela vai dar então eu acho que ela pelo menos ela não tem as mínimas condições de continuar nesse processo de continuar no processo eu acho que os advogados deviam já pedir lá no CNJ e pedir a substituição dela porque de verdade se ela quer prender quando os promotores querem soltar ela manda bloquear tudo para impedir que as pessoas tenham condições de sobrevivência ela já quer manter presa a pessoa é porque ela já está condenando e não pode demonstrar assim eu vejo desse jeito como é que você vê aí no teu estado eu vejo eu vejo exatamente dessa maneira até porque como o próprio Ministério Público não requeriu a prisão que é o órgão competente a conduzir as investigações preliminares e encontrar ali os indícios mínimos para levar uma pessoa à prisão ou para bloquear bem ou para restringir a liberdade o Ministério Público do Pernambuco não vislumbrou isso aqui no estado de Minas Gerais como eu disse para o doutor e para os ouvintes da Vibe aqui no estado de Minas Gerais é muito bem observado nós temos aqui nossos promotores Alexandre deixe-me te falar nós já estamos terminando o programa eu convido você para vir para cá para você trabalhar junto comigo aqui nos programas estou toda quarta-feira eu prometo ir aí também e a gente fazer bastante programa mas o importante é o seguinte olha o desagrava o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal e os parabéns para ele ele não ter medo de enfrentar gente grossa lá de outro país aqui tem lei e aqui se o cara não tem um representante legal ele devia estar preso em vez de infernizar e eu falo para o nosso povo não falem mais no Twitter ele não merece não merece sabe por quê? porque eles são contrários às normas e às leis legais do país com relação a Deolane e o rapaz lá do cantor eu fico muito triste do que eu estou vendo e eu acho que esse desembargador devia estender nesse habeas corpus a liberação de condições econômicas na proporção deles para eles poderem sobreviver porque prender condenar e tirar tudo que a pessoa tem antes de tudo sabe o que parece? a santa inquisição e não é isso faz o teu tchau para a turma aqui porque nós vamos encerrar o programa e foi um prazer estar com você meu irmão o prazer o prazer foi todo meu rapidamente eu quero agradecer pelo convite e por conseguir o contato com a Vibe e espero participar de outros programas aguardo o senhor aqui também dia 25 de outubro aqui no Júri na cidade de Itaúna de Minas Gerais para fazer conosco aqui e um abraço a todos aí da capital do Brasil e do mundo que acompanha a Vibe aí essa rádio tão expressiva aí do estado de São Paulo um abraço a todos fiquem com Deus agradeço ao Alexandre Mar que tem um programa maravilhoso na Rádio Sol e dizer para ele que as portas estão sempre abertas aqui em São Paulo um abraço a todos muito obrigado e até quarta-feira fiquem com Deus